Hoje nós vamos aprender uma dica impressionante sobre pronome relativo. Aperte o cinto, galera! Esta aula será top, top! Vocês vão ficar impressionados com como esse tipo de questão cai em prova e qual é a dica para nós acertarmos, belezinha? Lembrando, galera, a nossa Black Friday já passou, mas nós ainda continuamos com alguns descontos imperdíveis até sexta-feira agora. Já entra aí no primeiro link da descrição, clique e saiba mais, belezinha? Olha só que bacana! Aqui nós temos IBFC, estou arrepiando, 2019, vamos lá? Quanto ao emprego dos pronomes relativos sublinhados, assinale a alternativa correta. Esta eu quero ver se você consegue acertar. Letra A. A perspectiva ética, aonde o indivíduo manifesta todo o respeito pela diversidade, retrata os valores dos quais se fundamenta. A letra B, o projeto de cuja realização sempre duvidarmos, exigirá toda a dedicação de que sejamos capazes. A letra C, as informações que dependemos são sigilosas, neste momento em cujo silêncio caminha o mercado. E a letra D, foram entregues os documentos aos quais necessitamos, mas o funcionário que você se referiu não veio. E agora? Agora eu quero ver. Oh, professor, que questão difícil, meu filho. Que questão fácil. Fala sério, hein? Porque nossos professores muitas vezes tentaram nos ensinar essa questão de pronome relativo. Essa palavra cuja, por exemplo, sobre cuja, de cuja, com cuja, a qual, as quais, né? Às vezes essas palavras caem muito em provas e as pessoas não sabem por onde começar. Não adianta você pegar uma questão desse nível e tentar decorar os pronomes relativos e tentar também decorar a regência, seja nominal, seja verbal, que tipo de preposição que pede, porque não vai rolar. E aí vem a pergunta. Tem dica? Tem. Impressionante. Olha só que bacana. A banca fez o seguinte, ela está pedindo para eu marcar a alternativa correta. Então aqui nós temos a palavra onde, ó. Aqui ela grifou a palavra onde. Aqui ela grifou a expressão de cuja. Na letra C ela grifou a expressão que, beleza? E na letra D ela grifou a expressão aos quais. Legalzinho. O que você vai observar? A primeira coisa que você precisa entender é saber se essas palavras realmente são pronomes relativos. E a primeira dica para você saber se é um pronome relativo, você vai buscar a palavra anterior. A palavra anterior aqui é ética. Ética, morfologicamente falando, é um substantivo. Opa! Então se é um substantivo, aquilo é um pronome relativo. A expressão de cuja foi grifada e a palavra anterior é a palavra projeto. Projeto é um substantivo. Ó, então se é um substantivo, eu já sei que a expressão ela é um pronome relativo. A primeira dica é essa, tá bom? Se fosse um verbo, seria conjunção. Então, na verdade, quando apareceram essas palavras e houver um verbo antes, aquela expressão, ela não será um pronome relativo. Então, essa era uma conjunção. Então, por que eu já posso começar dessa forma? Porque se a banca pediu a marca correta, então se houver alguma expressão que anteceder ao pronome relativo, se for verbo, já fica o pé, já sei que não é. A palavra que, antes da palavra que, já tem a palavra informação. Informação é o quê? É um substantivo, beleza? E a expressão aos quais? Antes da expressão aos quais, eu tenho a expressão documento que é um substantivo. Então, já está confirmado. Todas as expressões que a banca gripou, elas são pronomes relativos. Bacana. Aí agora a banca está perguntando para eu marcar a correta. É aonde, é onde, é sobre cuja, é de cuja, é em que, é de que, é para que, é aos quais, é dos quais, é dos quais. É esse detalhe que a banca está pedindo. Agora, olha só que bacana. Quando acontecer esse tipo de construção, você vai continuar analisando a expressão para frente e vai encontrar o verbo. O indivíduo manifesta. Aqui está o verbo. Ali está o verbo manifesta. A letra B. De cuja realização duvidaramos. Aqui está o verbo duvidar. Coloca duvidaramos. Prepetente mais que perfeito. Mas para te confundir mesmo. Mas é verbo, tá? Acha o verbo. Bacaninha. Achou o verbo manifesta. Achou o verbo duvidaramos. E aqui nós temos o verbo dependemos. Olha lá o verbo dependemos. E embaixo nós temos o verbo necessitamos. Beleza. Agora acabou. Se você já fez a confirmação de que é um pronome relativo. Porque a palavra anterior é um substantivo. Já fez essa parte. Passou para as expressões seguintes. Encontrou o verbo. Olha a regência do verbo. Quem manifesta, manifesta aonde? Bom, esse aonde aqui, eu vou pular esse aonde para ficar mais fácil para você entender. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar de baixo para cima que vai ficar mais fácil. Quem necessita, necessita de. Necessita, necessita de alguma coisa. Então esse verbo necessitar, ele pede de. Se ele pede de, o que esse a está fazendo aqui? Não é de, não é aos, é de. É dos quais, né? Foram entregues os documentos dos quais necessitamos. Porque quem necessita, necessita de. Percebeu ali? Que a letra d de dado, ela está fora do contexto. Belezinho? Olha a letra c de casa. Estou buscando a correta. Quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Então, este verbo depender, ele pede uma preposição. Esta preposição deveria estar antes do pronome relativo. As informações de que dependemos. Então, faltou uma preposição aqui, porque o verbo posterior ao pronome relativo, ele pede uma preposição. Belezinha? A letra c também, ela está errada e fora do contexto. Vamos analisar a b. Duvidaramos. Quem duvida, duvida de. Opa! De, ó, ó. De cuja, ó. O projeto de cuja realização sempre duvidaramos. Porque quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, a letra b de bola, ela está corretíssima. Agora, só uma dica, porque eu pulei a letra a, porque a letra a é mais complicada, não é verdade? A expressão aonde, apesar de ela ser um pronome relativo, mas você sempre vai utilizar o aonde, quando der para substituir por para onde, né? A perspectiva ética para onde o indivíduo manifesta, não tem lógica isso. Está completamente fora do contexto. Então, a correta é vá para a letra b de bola. Top, top, galerinha. Muito bacana, né? Vai pegando essas dicas aí, que eu tenho certeza que isso aí, cada dia mais, vai aumentar as suas chances de você ser aprovado em um concurso público. E se quiser aproveitar a mega promoção do nosso curso completo de língua portuguesa, VAPA, agora já clique no primeiro link da descrição. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.